Na fachada das casas, em lojas, na cidade inteira, as luzinhas realçam o clima do Natal. Mas o brilho também pode esconder um perigo. Como alerta esse eletricista, é preciso ter alguns cuidados na hora de instalar as luzes de Natal. Desde que vai mexer com a eletricidade, precisa de ter todos os cuidados com a tal. Porque, por exemplo, a gente está com aqui uma redinha e poderia ser o pisca-pisca comum que eles falam. Então, é um conjunto de lâmpadas em séries. A voltagem em cada lâmpada é pequena, mas na soma é muita. Então, a gente coloca ela, quando coloca isso na tomada, até o início delas, é uma eletricidade normal. Você tem a potência que você tem na rede e a voltagem, então é perigoso o choque. E mesmo a partir delas, ela tem um retorno em qualquer lugar dela, você corre o risco de tomar um choque de 110 volts. Nessa época, muitas lojas oferecem produtos importados, que nem sempre respeitam as normas brasileiras. Quando comprar, comprar o conjunto, pedir para testar, ver que está tudo certinho, não cortar a tomada, deixar as tomadas certinhas, usar as tomadas corretas e colocar lá, porque aqui está tudo perfeito. Estando assim, ele não vai ter nenhum problema. Quanto à utilização de Benjamins, os famosos T's, é preciso ficar atento. O ideal, como sugere o especialista, é utilizar uma régua de tomadas, que fornece três ou mais pontos de conexão. Ele acrescenta ainda que é sempre bom evitar as famosas gambiarras. Para as pessoas que são leigas, que querem estar lá, e isto é feito para cada um fazer o seu, colocar na sua árvore, na sua árvore de Natal, ou no presépio, ou numa porta, é isso mesmo, foi feito para eles. Então, o que eles devem fazer? Nunca esticar demais, porque ela pode rebentar, e nem amarrar com arame, porque se você vai amarrar com arame, o fio é muito sensível, muito fininho, ele pode cortar e provocar um curto-circuito. Evitar as emendas, as emendas devem ser feitas com tomadas dos plugues certinhos, e tudo isolado. Também é preciso tomar cuidado com o local da montagem e da iluminação. Evite instalar perto de produtos e substâncias que possam se fundir com calor, como plástico, papel e até roupas. Muitas vezes as pessoas colocam isso em cima de papéis, aí dobrado, propício a pegar fogo. O ideal é até evitar, até isso também, para que se der um curto-circuito, pode pegar fogo naquele papel. Ou mesmo assim, às vezes, porque acha bonito, faz aqueles enfeites, que coloque, mas sempre coloca o presépio, a árvore de Natal, longe de qualquer outra coisa, que se acontecer disto, não propagar para mais, ficar só naquele local. Ao instalar as lâmpadas em áreas abertas, utilizem enfeites próprios para isso, pois eles apresentam a proteção necessária, ainda mais se colocados em árvores e arbustos no jardim, onde estão sujeitos a alterações climáticas, como a chuva. Isso ocasiona a queima prematura dos pisca-piscas e das lâmpadas. Quanto à instalação das luzes, o eletricista ainda diverte. Os fios não devem ficar expostos nenhum. Se ficar alguma ponta que não fosse utilizada, deve-se isolar ela, mesmo ela sendo neutra. Nunca fazer com a rede elétrica ligada, porque aí ele está arriscado a tomar um choque. Primeiro ele faz o teste na tomada certinho, depois ele vai lá e coloca, depois que ele liga. Se der algum probleminha que ele quiser fazer a revisão, desliga da tomada, vai lá e faz para que ele não corra nenhum risco.